Uma empresa recebeu, opa, pulou aqui a questão, olha, uma empresa recebeu 1.200 currículos de candidatos interessados nas vagas oferecidas de emprego e selecionou 35% deles para que realizem uma prova. Sabendo-se que 15% dos candidatos que fizeram a prova foram contratados, então o número de candidatos contratados foi, então vamos lá, bizu, bizu, primeiro passo é organização, já está ali, qual é o total? A empresa recebeu quantos currículos? 1.200, beleza. Desses 1.200, a empresa selecionou 35% para fazer a prova, então já vou colocar aqui, prova, a empresa selecionou 35%, 35% de quanto? De 1.200. Dedador multiplicou. Como é que a gente faz essa multiplicação aqui? A gente vai quebrar, né? É o quebra-quebra, o que é 35%? É 30 mais 5, não é isso? É só não inventar, olha, não tá lento. 30%, pô, se eu tenho 10, eu tenho 30. Como é que eu acho 10%, tio Marcos? É só voltar uma casa. Então, 10%, 120. 30%, 3 vezes o valor. Então vai ser 360. 5%. 5%, malandragem. Se eu tenho 10, eu tenho 5. 5 não é metade de 10? Então, se 10 vale 160, 5% vai dar quanto? 60. 360. 360 mais 60 vai dar 420. Então, 1.200 candidatos, desses 1.200, 420 realizaram a prova. Aí, o que que acontece agora na questão? 15% dos candidatos que fizeram a prova foram contratados. O número de candidatos contratados foi, aqui, molezinha. Não precisa nem fazer regra de 3. Por quê? Ele já fala. 15% dos que fizeram a prova foram contratados. Então, quantos fizeram a prova? 420. Então, 15%. Então, 15% de quanto? De 420. Quanto é que dá 15% de 420? Vamos lá. É o quebra-quebra, não é isso? Vou quebrar aqui o 15. 15% é 10 mais 5. Aí, ficou fácil. Deixa eu sair daqui para não cortar. Ah, ó. 10% volto uma casa, vai dar 42. 5%. Se eu tenho 10, eu tenho 5. Não é isso? 5% é metade de 10. Se 10% vale 42, 5% vale quanto? 21. Então, somando aqui, 42 mais 21, isso aí vai dar 63. Então, quantos candidatos foram contratados? 63. Gabarito, letra D.